Acho que o jogo acabou de ser iniciado. Sério? Tá entrando tão gente rapidão. A gente entrou na hora certa. Segui. 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 E aí? Deve ficar sem entrar. E aí? Vai. Tô a doida. Agora tá. Meu deus. Tem que entrar no ticlan e voltar. Deu não? Nossa, o dono da sala é 20. Opa. Peguei dono aqui já. Seguiu. Vem pro meu time não. Caralho, velho. Resolução do meu vídeo tá mó boa. No Skype? Olha. Olha no YouTube. Olha a diferença. Resolução tá mó boa. Um dagô vai dagô dagô. Deixa eu só ver que arma que eu tô. Hum, acho que vou tomar DC na moral não. Tá. Arroba recrutando. Assim? Tá. Deixa eu pegar minha arma aqui que eu tô sem arma. Sem arma, sem pistolinho. Nossa senhora. Acho que vou puxar a arma aqui, cabulosa. Opa. Meu pai. Pera aí. Ai, ai, ai. Ih. Pode ir. Tá. Ah, é bom demais. Uhum. 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 e dá um couro nesse cara é feio olha minha faca e não travou e dá um de do arce A missão falhou. É? Ok, vamos lá. Ok, vamos lá, vamos lá. uma bala que confia confio o e também tô jogando saber jogar sim mas não o bom som é o apelê já vai pelo lado a velho não mano do céu velho Toma Tá sem? Hum, tem um em cima, desce, desce. Boa. Oh, nice. Ah, puxaram a do alça, malta, só tá ruchando. Não. Ai. Não. Como que não pegou ele? Oh, é pra ter matado o cara. Não, não. Tá na minha mandela ali. Tá aí? O que a gente fala? Tá na nossa? Tá? E aí é louca, hein? velho Um barra seis, aí. Espera aí. É que eu tô fazendo um negócio aqui. Vou clicar esses caras ali. Deixa, então. Vou mudar de mapa. Deixar a granada, né? Sete rounds. Vamos. Vamos lá. 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 Samuel? 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 Oh, está bugando. FIER IN THE HOME! 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 O que esses caras estão falando? 120 Ford? 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 Opa! Você viu isso, mano? Opa! Ué? Missão de sucesso! Ok, vamos! Fire in the hall! Fire in the hall! Da para cima! Fire in the hall! Tchau, tchau, tchau. . . . . . . . . tipo mensagem, mensagem, ainda não vem, 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 ok, let's go. Ah, te dei relmiti. Não, velho, tá mó ruim isso, mano. Ué? Também. Fire in the hall. Fire. Fire. Nossa, eu não achei que é que eu vim. Aí, se eu não vai vim, já tá vindo aí. Não. 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 Joga com essa arma aí, vai. Achei que tá aqui. Não. Eu vou fazer a missão. Não, ninguém foi jogado. Não, ninguém foi jogado. Não sei, mas é que, tipo, parece que os que são do lado, assim, são iguais. E os que são em cima, são iguais também. Só que os que são em cima não é igual os que são do lado. Ah, você... Não. Sim, sim. FIER IN THE HOLE! FIER IN THE HOLE! GO! 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 November PNtoDeB Vai Mateios! Tô indo. T tem escrevendo negocio l Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí E aí Morre... E aí 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 Ah, aqui. Nu! De onde vai ter me bala desse cara, velho? É isso. Nada. Hã? Ah? Ah, aqui. Ah, aqui, só não. Boa, mãe. Que isso? Nu, velho, tá dançando. Tchau, parça. Tá bom. Vamos lá. Tchau, parça. Tchau. 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 Na moral Caralho Já é 110 de vida Beleza Não sei Vai comigo que funciona no HS Comigo que funciona no HS Falei 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 Opa! Dá um rolézinho aqui e já volto. Dá um rolé aqui e já volto. Esse cara tá entrando. Hã? 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 Qual é, parça? Sai. Hã? 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 Nossa, os caras são sargentos do seu time, mas GG. Um com bolinha ou sem bolinha? Vai morrer os dois craques, quer ver? Não sei. Opa! Nossa, é que é, Samuel? Achei que você tinha saído, aí eu dei uns tiros ali nas costas e saí do vazado ali do meio. Ah, era você? É, era. Opa, ia sair de madeirão aí. Tirei real, meu tia. O que que tá com essa máscara aí também? Agora eu apelhei, velho. Oi? Tem uns na base aí. Tem uns na base aí. Oi? Tá caixote. Outro já tá lá no B plantando. Matou-se aí. Nossa, o Samuel. Um tiro, acerta. Dois de vida. Um tiro, confia. Um tiro, confia. Um tiro, confia. Nem tem sniper, que bosta. Um tiro, confia. Um tiro, confia. Já é. Segura. Vou passar levando todo mundo, você vai ver. Deixa eu chegar a próxima partida. Toma, ai Não, então Não, quem será, hein Meu Deus Não, não Não Cadê minha P90? Tá aí, ó Caralho Duvido Confira, e essa Cris aí? Ó, ó, vai morrer, hein Ó, ó, morreu Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Morreu Essa arma aqui é brava, tá? Pindade Falando Não levei dois com ela Vai, toma Vai, toma Vai, toma Ih, Samuel, já era Não Do lado O cara ficou parado E se agachou e virou Tá No? Que mentira, velho Samuel 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 O cara vai morrer Tá quicando, senhor Oi? 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 Fire, 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 fire! Fire, fire! No! Caralho, os caras de lá puxando ao alto... Fire, fire, fire! Beleza! Missão failed. Vou puxar a papelona também, beleza. Ah. Ah, vai, Samuel. Velho, eu vou tentar olhar essa configuração aqui de Skype. Aumentar aqui. Samuel. Samuel. Fala. Ah, tá. Tá no máximo. Tá no máximo. Cara miradão ali. Cara miradão ali. Cara miradão ali. Oi. Oi É É que eu tô vendo aqui Só vai estar melhorando Eu ganhei uma coisa aqui Nossa Nuta, eu cheio de arma, velho Sabe aquela AK-47 PB C, 2003, K, Temira e tudo Tem ela, tem a Alga Ainda é 30 dias É, Skar K2, M4 MP9 PB19B Bora Espera aí se eu mudar o mapa Também Equipar uma arma aqui Pera aí, Du, retira Equipar uma aqui, né? Bora Pode ir Pode ir Eu só equipando a arma aqui Agora sim Não vou andar a humilhar esses caras aí, Samuel Ah, você tá de 39 É, ué Essa arma é cabulosa Eu tenho 132 Caramba Esse cara vai chorar Só que ele é gordão Só que ele é gordão Só que ele é gordão Não é verdade Ah, dá Eu tô contido Eu tô contido Eu tô contido Eu tô contido Já é Espera aí Então ele vai pra base Um já foi Samuel, eu ia levar na faca Tava embaixo da escada Isso é choro? Sem choro Não Quero dar uma bala de RB, Manu Não deu Ah, eu vou ali Nós dois, velho Que isso Vamos ir por um lugar Só nós dois Vai Vamos por aqui Vamos mirar Essa faca é muito grande, velho Ela pega um nego Assim, ó Já foi um Confia Confia 3 reais No Ah Não, eu não perdi, velho Manu, eu vou... Ah não, eu pelei, velho Eu vou rushar sem dó mesmo Sem zera Sem dó Puxo, ó Puxei até Até MP9 já Pelei mesmo Rusha pelo meio ali, ó Vai vir nele aí Vai, Samuel Vai, Samuel Boa Sem dó mesmo Eu vou até plantar ainda Ih, só tem um noob Só tem um noob agora Falei que só tem um noob Sem dó mesmo Então já é Ó, 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 ó Ih, Samuel Ih Essa arma aí que você tá É bom da hora, senhora É não, não é da hora não É no pré Ih É culpa a minha Se a minha Luz cai Escutada Eu tive que Eu tive que matar Todo mundo E ganhar o jogo Ah, pera lá 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 No, o cara veio correndo aqui Crítico Tá com um crítico Tá mexendo Não, a partida foi top Nessa, meu Ih, old guarda aí No, 12 Não sei quanto 2 barra 9, eu acho Que isso Ai, tem aí, Samuel Ó, ó, ó Que isso O cara tirou as fotos Ali No Pode ir, pode ir Puxar só a 12 Só a 12 Tá Oi, eu acho que isso Mata Tá Ah, fiquei esse tempo todo, ah, toma no puto. O cara nem mirou, eu acho, né? Fatalice. Nu. É o poder, é o poder. Ostentação, muita luxura. E curtição, é o poder. Nu. Nu! O que é isso? Ah, nós vamos perder, velho. Eu vou te perder, meu filho. Eu tô acreditado. FIER IN THE HALL! FIER IN THE HALL! Tudo na base! Nu, morri ainda! Meu Deus, isso que foi feito é pra caralho! Confia nesse tenebro, Coronel? Confia não! Também não! Vai tomar um nas costas! FIER IN THE HALL! Tá assistindo aí, Amanda? Eu tava vendo que eu vim tá indo em baixo... FIER IN THE HALL! 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 De lá? Ah, você saiu da partida? FIER IN THE HALL! FIER IN THE HALL! Olha a granada ali, um nego aqui, ai ai, Samuel, é pro socorro, ajuda-te. Não, não morre não, vou quicar, vou quicar, falou meu parça, o cara não sai da sala não, que isso? Põe uma Red Rock, Samuel? Tem um monte aqui, cadê a Red Rock? Ó, o nego tá lá embaixo, a Red Rock? O cara tá pedindo pra dar clam, haha. Segue aí, Samuel. Vai, vem pra cima, vai. Dá goi. Ah, o cara do ar entrou, mas... Ah, velho, não, eu quiquei ele, mas sabe que ele voltou? Vão quicar dentro da sala, se tiver de aula. Se tiver de dual é aqui, que eu vou falar aqui. Nú. 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 Ah, eu morri. Ah, velho, Kika, Kika, tá de dual. Ah, velho. Coloca aí. Tá falando que ele já foi expulso. Abre aí que eu vou dar 9 Também? Como é que ele tá jogando? Beleza, eu vou puxar o ar dele Beleza Samuel, o que é que você tá parado aí? Samuel O que é que ele tá jogando? O que é ele? O que é que ele tá jogando? 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 O que ele tá jogando? E aí Prazer E aí 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 Quem caiu? Quem caiu? É porque o jogo tá alto, velho. Pera aí. Não, abaixa esse volume do jogo aqui, não, mano. Será que agora melhorou? Por quê? Também vou jogar só esse aqui, falta cinco minutos. E vou sair. Você vai jogar a bola, não? Hã? Ah, vou. Também não. Por causa de chatice naquele grupo. Não? Eu já ia sair. Eu já tava querendo sair. A Kota Kutin não tem graça. A Kota Kutin faliu. Não. Não. Também não. Nossa senhora Samuel Jackson tá jogando Vem a live lá Tá no logo? Ah? oi 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 se eu matei muito olha aí tomatei perdi a conta Vê logo, falta dois minutos pra finalizar Eu sei, Samuel fala isso, tem que tentar olhar o que é Oi Pera aí Só dois minutinhos Eu não sei o que é isso não, mano, eu vou olhar Eu uso o headset Se eu tirar o headset e deixar só o microfone dele ativado Aí vai dar a voz duas vezes Eu acho que é porque quando tá num jogo eu tenho que baixar o volume do jogo, sei lá Pra voz sua ficar mais alta Não sai fora dele Cai fora dele Tá vendo que live é do tiro ou então do LOL Ei, Amanda Oi? Você tá vendo qual? A do... Ah, tá Colocar na descrição Carro de corrida 15 segundos, vai Do... Seis... Seis... Cinco... Morri... Fiquei em terceiro lugar, mas que merda Fiquei em terceiro lugar, mas que... Seis... É... Assim...